A mostra dos corpos sexuales devem uma estratégia para contornar o psicomotismo e o desejo de eliminar os gays do paisagem. Produzir imagens onde o prazer da vida, o prazer de namorar, de foder, de adorar, que as pessoas que têm AIDS existem também sexualmente, não são só o corpo de doença. A gravação não significa morto dos sexos como o que os grupos religiosos e os grupos de direita. Assim, se explica a Eropson Nasdaft Nos filmes de uma produção Que vai ampliar as representações Do prazer nos corpos Isaac Jimian And this is not An hate advertisement For Richard Fang And Steve Klein E outros Incorporam Atos sexuais nos filmes Para contrair A descalificação A exclusão da representação do corpo Cozando-se as médias Privilégiando o corpo D'un outro momento A questão da representação das minorias Tem uma importância na luta Contra eles Quando as instituições Publicas fizeram Propaganda Pela prévenção Sempre privilegiaram o consenso Que significa Uma interrelorização Da homofobia e do racismo E nós tivemos um exemplo Visto O consenso O consenso Sempre Há o consenso O consenso O consenso que significa A interrelorização da Da homofobia e do racismo Se você pensa A parada diversidade No racismo A parada diversidade Não a parada gay Porque se você diz que Aqui O título da parada Já é A interrelorização da homofobia É isto A estratégia Que muitas das pessoas Vão trabalhar Contra este tipo De interiorização E por isto E por isto No 90 Era importante Para muitos De cineast De mostrar Ato sexual Porque A A dominação Mediática Queria Banir totalmente As representações De novos Sexuales Que pode fazer B A A A A A A A A bolha da la